Eles estão de volta, Renan e Raí, que participaram conosco no início do Jornal do Meio Dia, ficaram de voltar porque estão nos devendo o Será que Pensa em Mim? Isso, vamos fazer o Brasil. Vamos cumprir a promessa, então? Vamos lá. Essa também é um dos maiores sucessos nossos, Será que Pensa em Mim? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito? Te amou? Tá certo, tá aí o nosso Instagram da TV Serra Dourada, esse tá aí, arroba TV Serra Dourada, você pode curtir também, muitas fotos, os bastidores do Jornal do Meio Dia. Antes de a gente começar, vocês estavam ali cantando, eu ouvi vocês cantando a música do Leandro Leonardo. Isso, qual que é? Vamos fazer um abraço, se você me permite, se você me permite, eu queria mandar um abraço pra galera do Passarela Show, tanta direção, nós vamos botar lá, Renan Raí, hoje? Banda hoje à noite, pra sair da Patrindade, Renan Raí e banda lá. O Zé Graião, um abraço também pra parte da organização. Obrigado, Zé. E a Ana, a Aninha, né, fanguete. Isso, fanguete. Aquele abraço, tá bom? Obrigado, viu? Vamos fazer então, ele canta várias músicas, o Leandro, vamos fazer uma que nós gostamos também. Isso. Vem correndo, vem me ver, tô doente sem você, meu remédio é seu carinho, vem correndo me encontrar, estou louco pra te amar, não sei mais dormir sozinho. E agora, o Zé Sete, Camargo Luciano. Também tem, o povo gosta, a gente lembra muito essa música no show, porque são músicas que estão carentes das emissoras de rádio hoje, né, que fizeram sucesso, o povo gosta demais, né. Então a gente sempre faz, lembra algumas coisas, é. Esse aqui também a gente conhece. Olha o franzinho. É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa vir Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como vir um cerco no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que legal, Passarela Shopping hoje à noite Hoje à noite Ali na Geo 060, Caminho de Trindade, não é isso? Isso, isso aí Que legal Pará de banda, cantando todos os nossos sucessos lá Pra você ouvir e se apaixonar, né, Rainha? Isso, logo mais, hein, pode perder E entre os destaques do show, a bota de vocês É uma pra cada show, é isso? É coleção, né? Mais uma bota pra cada show, viu? Que estilo Meninos, muitíssimo obrigada Obrigado, Luciana Um bom show pra vocês Obrigado a todos os casos aí Obrigado a você Obrigado a vocês, tudo, Luciana Um grande abraço pra você também Obrigado Vamos fazer o seguinte Pega aquela música bonita Aquela que eu pedi pra vocês cantarem, tá bom? E vamos pro intervalo Tá difícil Hoje chora, grita em vida Na maior devolta Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Quantas vezes se porém Bem, diga e carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil